Estamos de volta ao vivo para toda a região e olha só gente, num período em que manter o distanciamento social se tornou uma ferramenta importantíssima no combate à pandemia, um centro universitário da região fez da diversidade uma oportunidade de tanto. Esse centro universitário está usando a tecnologia para reunir profissionais e distribuir conhecimento numa época de restrições como que a gente vive. É um projeto muito legal que eu quero chamar sua atenção. A oficina do saber revelada neste workshop aproximou profissionais da educação, instituições e uma infinidade de possibilidades. O projeto de robótica serve de estímulo neste momento do distanciamento social, aqui desenvolvido em parceria entre uma instituição de ensino superior de Adamantina e diretorias de ensino da região. Foi uma construção que iniciou em parceria com a Unify, trazendo aí durante a pandemia alguns anseios e aí eu fiz o convite para outras diretorias. Nós somos em 13 diretorias hoje no momento que aceitaram o convite e estão participando conosco da formação. O doutor Eduardo Simões, que é da USP de São Carlos, já desenvolve esse projeto lá em São Carlos, nas escolas públicas de lá. Então, trazer essas metodologias, essas novas técnicas da robótica para as nossas escolas é realmente uma inovação e motivação para todos nós da rede. Mais de 200 professores da educação básica participaram do workshop. Para ser agente motivador e transformador, o professor Eduardo Simões, que criou o modelo para aula remota, fez toda a explicação da montagem de um robô, desde a programação, montagem de componentes, usando recursos online, até a conclusão do modelo. E foram inúmeros desafios, porque a gente teve que improvisar um laboratório com câmeras, com o auxílio de vários alunos meus que conseguiram contribuir aí no background para que a gente conseguisse efetivamente viabilizar um workshop, que basicamente é mãos na massa, é uma aula de montagem física do robô, à distância. E eu acho que a gente foi muito feliz com isso. Eu acho isso extremamente fantástico, de nós levarmos isso para dentro da sala de aula, para fazer junto com os nossos alunos, tanto aquele robozinho simples que a gente começou lá, feito de sucato, feito de CD. Isso é muito interessante para o nosso aluno, principalmente nesse momento remoto, ele poder descobrir dentro de materiais que ele tem dentro da casa dele, que ele podia estar jogando fora, e estar construindo algo que com certeza vai fomentar uma nova curiosidade, vai fomentar aí uma nova oportunidade dele de formação, também pode vir a culminar aí dentro do projeto de vida dele. A atividade remota também foi o semear da inovação como estratégia para o futuro da educação nas escolas, dando acesso ao nível superior. A ideia é motivar esses alunos a enxergarem um futuro melhor, que eles podem crescer como ser humano, tanto do ponto de vista social, econômico, e através do que? De sonhos. Mas esses sonhos têm que ser realizados, por isso que nós queremos fazer ações lúdicas em que eles realizam as coisas que eles vão fazer. Mas estimular o aprendizado, extrapolando os muros da instituição, não é tarefa fácil, mesmo com as ferramentas digitais disponíveis. Por isso o desafio foi criar um conteúdo que se tornasse atrativo, tanto para os educadores quanto para os alunos. E olha, o projeto de robótica que foi transmitido na prática, deu tão certo que já teve resultado positivo, no que diz respeito ao interesse dos participantes em mais workshops e a inserção em outros programas. Pretendemos lançar algo também da saúde e também das agrárias, né? Tipo, como construir uma horta ecológica dentro de casa, através de vídeo. O programa motivacional é como se fosse uma plataforma de formação conjunta, nascido, segundo o reitor, do ideal de compartilhar conhecimento científico de maneira dinâmica, qualitativa e duradoura. É um programa que busca aperfeiçoar os professores, o ensino aos alunos da rede pública, através de projetos. Nós vamos tentar ampliar esse programa Unify Escola para outras diretorias também do Paraná e do Mato Grosso e assim por diante. Sempre em parceria com essas diretorias. A Unify se posicionando de uma maneira sempre pela educação, visando a educação. Muito legal, gente. Realmente uma iniciativa bacana, um projeto bem interessante, que acaba trazendo, agregando, compartilhando conhecimento, compartilhando saber. E isso é realmente fundamental.